Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é sobre cabelo e eu vou ensinar, mostrar pra vocês como eu faço cachos com babyliss no meu cabelo. Vou mostrar todo o passo a passo pra vocês, os truques que eu uso. Então se você quer saber, continue assistindo esse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo e quer que eu traga mais vídeos sobre cabelo aqui no canal, já deixa bastante like aqui, deixa seu comentário também dizendo o que você achou e se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Me segue também lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui, que lá eu posto várias fotinhas do meu cabelo, o que eu faço nele e tudo mais. E se você quer saber sobre a cor do meu cabelo, sobre o meu ruivo, tem uma playlist aqui no meu canal com vídeos sobre o meu ruivo, tem um vídeo da minha saga ruiva que eu conto toda a história do meu cabelo, a tinta que eu uso, o que eu faço e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui no box de informação. Se você tiver dúvida e quiser saber, é só clicar aqui e assistir, tá bom? Chega de enrolação e vamos ao vídeo. Então, amor, isso eu vou começar penteando todo o meu cabelo. Depois de ter penteado o meu cabelo, eu vou deixar ele assim repartido no meio. Não precisa ser exatamente no meio, né? De lado mesmo. E aí vou fazer primeiro um lado. Vou amarrar aqui esse outro lado. Vou fazer primeiro esse. E aí eu pego o Babyliss. O meu Babyliss é da Mega Model. Ele é de 33 milímetros. Ele é um pouco grosso, mas eu não acho ele tão grosso. Eu acho ele médio. E aí eu vou pegar mechas se não tão finas e nem tão grossas. Eu começo aqui de trás. Coloco o Babyliss assim e começo a enrolar meu cabelo no Babyliss. E aí eu apoio aqui, seguro a pontinha do meu cabelo e espero uns 10, 15 segundos assim. E aí eu solto. Esse meu Babyliss, ele tem esse negócio aqui, que dá pra você prender o cabelo nele, mas eu gosto de segurar com a mão mesmo. Enrolar o cabelo em volta dele. Eu enrolo meu cabelo pra trás, pra as ondas ficarem viradas assim, pra fora. E aí, às vezes eu seguro um pouco aqui, ó, depois de ter tirado, pro cacho ficar mais definido. Seguro só uns 5 segundinhos aqui e solto. E aí o cacho, como esse Babyliss é mais grosso, ele fica mais abertinho assim, ó. Tá vendo? Aí o cacho fica assim. Tipo umas ondas, né? Pegando as mechas, não tão grossa e nem tão fininha. E fazendo. E aí você vê do seu gosto se você quer o cacho, assim, mais perto da sua raiz ou se você quer mais nas pontas. Se você quiser mais nas pontas, você pega mais da metade do cabelo pra baixo. E se você quer, assim, mais pra cima, mais perto da raiz do seu cabelo, você faz assim. É bem simples, bem rápido, bem fácil de fazer. Já terminei o lado, é bem rápido mesmo. E olha como ficou. Agora vamos para o outro lado. E do outro lado é a mesma coisa. Eu vou pegando mechas aqui de trás do meu cabelo. Assim. E aí eu coloco o Babyliss assim. Tiro meu cabelo. Depois eu viro ele assim. Aí eu espero uns 15 segundinhos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, gente? Vocês vão pegando mechas aleatórias mesmo, umas de cima, de baixo, e vai fazendo. É bem simples, bem fácil. E demora só uns 10 minutinhos, você já faz. E olha que o meu cabelo é grande, né? Se o seu for curto, é bem mais rápido. Terminei. Aqui na franja eu não vou fazer nada, porque minha franja tá curta, né? Mas aí é do seu gosto, você vê como você gosta que fica seu cabelo. E aí, quando eu termino, eu gosto de passar um óleo reparador de pontas. Esse é da Avon mesmo. Se você quiser que seu cacho dure mais, você pode passar o fixador, né? Eu não tenho, eu não uso, mas se você quiser, pode aplicar pra durar mais. E aí eu uso só um pumpzinho. Dou uma misturada na mão. E dou uma passada aqui no cacho. Daí jeito assim. E aí, gente, vocês veem como que vocês querem que o seu cabelo fique. Se você quer ele mais onda, você pode desfazer um pouco os cachos. Ou se você quiser, deixar assim, ó. Prontinho. Nosso cabelo já está pronto. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho de notificações. Me seguir lá no Instagram. E compartilhe esse vídeo também com as suas amigas, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.